Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Cantai ao Senhor Deus um canto novo Hoje celebramos a solenidade da Imaculada Conceição Um momento de graça no qual somos convidados a refletir sobre nossa resposta aos desafios de Deus Maria, escolhida para ser a mãe do Salvador nos ensina o que significa confiar plenamente no Senhor Sua fé, sua entrega total, sua disponibilidade absoluta Quando o anjo Gabriel a visita trazendo a notícia que mudaria o destino da humanidade Maria poderia ter hesitado poderia ter sido tomada pelo medo Mas não Sua resposta simples e cheia de fé Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra Este sim de Maria ressoa até hoje e é o centro da nossa celebração Enquanto Adão e Eva disseram não buscando seus próprios caminhos Maria fez diferente Maria fez diferente Entregou-se por completo ao plano divino Ela escolheu a confiança, a humildade e se reconheceu como serva do Senhor E ser servo no Antigo Testamento era um título de glória Hoje, Maria nos ensina algo fundamental A verdadeira plenitude está em confiar nos desígnios de Deus Mesmo quando eles parecem desafiadores Assim como Maria, nós também somos chamados Somos escolhidos E a nossa missão Colaborar com Deus Na construção de um reino de justiça, paz e amor Que nesta solenidade da Imaculada Conceição Possamos renovar o nosso sim ao Senhor Como Maria Vamos abrir nossos corações Acolhendo os planos de Deus em nossas vidas Permitindo que por meio de nós A salvação e a vida plena Cheguem ao mundo Maria, a Imaculada Nos mostra que a obediência e a entrega total a Deus São o caminho para a verdadeira felicidade Que o exemplo de Maria nos inspire A viver como verdadeiros servos do Senhor Todos os dias Cante ao Senhor Deus um canto novo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém